Nosso canal interativo é Beuclides, ao vivasso pra você É, em nome sempre de clima frio, último KM aí, né, sendo feito, aqui agora você acompanhando ao vivasso aqui, ó a galera aí, ó É, a galera massa aí, antenada, ligada, tudo preparado para o último KM, viu? Olha aí, sendo preparado preste bem atenção, com exclusividade, aqui você não perde nada, hein? Olha, eu conto com o seu apoio aí, pra ajudar a página, viu gente? Com nove e noventa, você contribui aí pra página, deu uma força aí pra gente pagar gasolina, viu? Ajude aí, em nome sempre de RealCópia proteção automotiva que o seu veículo precisa, estamos aqui com exclusividade nesse momento, mostrando pra você o último trecho da estrada de Holândia, o último KM, e tudo preparado para o término dessa obra, e você vai acompanhar aqui, sem cortes na tela da sua, o Ebel Clites, gente, ajude o nosso canal aí, viu? Dê uma focinha aí, ajude o nosso canal aí, você ligado e antenado aqui, ao vivasso, convido a você a compartilhar esse vídeo compartilha aí, é, olha aí, ó, olha o preparo aí, ó olha o preparo aí, último KM da estrada de Holândia sendo feita e você acompanhando ao vivasso aqui na sua tela, na tela da Webel Clites, né? Rubemilson, né? Um alôzão aí pra ele, ele que trabalha aqui, né? É, Rubemilson, né? Participando conosco aí, a galera aí participando e você antenado aqui ao vivasso, né? Na tela da sua Webel Clites Então, último trecho, viu gente? Estamos aqui no Tanque da Nação Euclides Acuna, você sempre ligado em nome de Clima Frio Com 9,90 você ajuda o nosso canal aqui, viu? Com 9,90 você ajuda o nosso canal Aí, aperta aí no coraçãozinho, viu? Dê uma força aí pra gente comprar gasolina, viu? Letícia Silva participando conosco Olha aí, então, último trecho, compartilha esse vídeo aí aqui no nosso canal interativo Webel Clites Você antenado, ligado aqui ao vivasso Isso mesmo, último trecho do asfalto de Rolândia sendo feito e você antenado, ligado aqui vai acompanhar tudo aqui na tela da sua Webel Clites Convido a você a compartilhar o nosso vídeo aí Compartilha aí, galera Ajude aí o nosso canal, viu? É, ajude aí o nosso canal O canal interativo Webel Clites Você ligado e antenado aqui ao vivasso, hein? É, você antenado, ligado aqui ao vivasso na tela da sua Webel Clites Sempre junto, você participando aqui conosco na sua tela, viu? É, olha aí você ligado aí e antenado aqui no nosso canal interativo Webel Clites Estamos ao vivo aqui E aí, belezinha? Tá boa, tá? Tá boa, tá ficando bom, não tá? Cadê o Lariado? O Lariado, rapaz Será que ele tem vindo aqui ou não vai vindo? É, né? Acho que ele tá vindo ali, né? É, ele tá vindo ali não? É, rapaz, chama ele pra vim de novo Vai lá também do meu irmão, o mercado de bom preço na Rolanda O mercado de bom preço? Pronto, na hora Grande do Lariado Felizaldo? É É isso aí, olha aí O rapaz tá aqui, manda um alô aí Olha o que você tá falando aí Manda um alô aqui, ó Vem aqui Deixa eu pegar aqui Lariado, meu amigo Fala aí Oi, cadê você, Lariado? Você é meu amigo Você é minha pedra, Lariado Você está presente aqui na estrada aqui de Eucrides da Cunha De Rolanda, Eucrides da Cunha Nós estamos presenteando de você aqui E você também, meu irmão Renivaldo Aí do bocadinho bom preço Que você é meu irmão de coração Tem esse apelo aí, ó Chama aí os amigos aí E vamos fazer aquela presença aqui, né? Que nós estamos aqui Aqui na estrada de Eucrides da Cunha Quais chegando aqui no campo de avião Que nós estamos aqui Graças a Deus Através do prefeito Doutor Luciano Pinheiro Que é o homem de presença Diz que o bicho é máquina E é máquina mesmo Aqui é o homem de confiança Vamos confiar no homem Que o homem é máquina E agradeço a vocês Renivaldo, meu irmão Do mercado de bom preço Agradeço aqui E o meu amigo aqui também Que tá me dando essa oportunidade aqui Né? De eu falar E que Deus abençoe ele aqui Que me deu essa oportunidade Ele fique com Deus E vocês aí também Fiquem com Deus Valeu Participando conosco aqui no nosso canal Pediu pra falar aí Mandar um alusão A gente deu Aqui é assim A gente dá o espaço Sim, né? Vamos ver quem tá participando aqui conosco Você antenado Ligado aqui no nosso canal interativo Eucrides Muita gente boa participando Conosco aqui Conosco aqui, né? Você ligado E antenado aqui no nosso canal O canal interativo Do Webel Breaks Vamos ao vivo É, estamos ao vivaço Olha, o último trecho de estrada de Uniândia Que está sendo feito nesse momento E você vai acompanhar aqui ao vivo Viu? É, você não perde nada Reinaldo Bananada Participando conosco Bom dia, meu querido Grande Bananada Hamilton Santos Bom dia Bom dia, meu querido Olha, os trabalhos vão começar aí Viu? Compartilha o nosso vídeo aí Viu? Compartilha aí Viu, Letícia? Compartilha o meu vídeo aí Reinaldo, compartilha o vídeo Hamilton Compartilha o vídeo aí Você antenado Ligado aqui, ó Estão preparando aqui Para fazer aí O último trecho O último trecho aí É, isso mesmo O último trecho aí Da estrada de Uniândia José Ramos Souza Silva Bom dia, meu amigo Jair Bom dia O último trecho de estrada de Uniândia Vai ser feito aqui agora Viu? O pessoal quer falar ali Vamos ali Galera quer falar aí, é? Vai lá, vai lá O pessoal está fazendo uma trajeta aí O Luciano aí O nosso treinador aí O prefeitão aí Pronto O pessoal está querendo aí Um agrado, né? É A galera aí Estão querendo um agrado aí Trabalhar de sábado a domingo Para entregar obra É a reivindicação da galera aí É isso aí Pronto, está feito Olha aí O pessoal está querendo um agrado aí Trabalhar de sábado e domingo aí O pessoal aí Que trabalharam sempre aí Então As pessoas aí estão querendo Os funcionários aí Um agrado aí Alô, Luciano A galera Quer uma reivindicação aí Ó Rubenilson ali A galera aí A galera massa aí Trabalhando aí, ó Vamos fazer a última filmagem aí, né? É Último trecho, viu gente? É o último trecho aqui, ó É o último trecho aqui Da conclusão do asfalto de Rulhândia Olha aí, ó Aqui é o último trecho, viu? Olha aí As equipes já estão todas aqui preparadas Pé de manga? Pé de manga da Rulhândia Alô, Zão aí Para o pé de manga de Rulhândia Olha aí Que tal? Micro-ondas Micro-ondas? Micro-de-popó Olha aí O micro-ondas Alô, Zão aí O micro-ondas Irmão de popó Quem? Denis Micro-onda Denis Micro-onda Olha aí De Rulhândia Brincadeira, rapaz Os caras Vem com esses apelidos aí Daqui a pouco vai dar B.O. Vou filmar aqui pra vocês E vocês verem o que falta A gente já volta aqui, viu? O que tá faltando é só isso aqui Vamos Deixa eu zerar aqui o conômetro Pronto A gente já volta Vou medir quantos KM falta ainda aqui Mas Eu só disse que é R$1,250 Acho que é isso mesmo Mas vou medir aqui Ó Tá faltando isso daqui Para pavimentar o restante Viu, gente? Ó Só falta isso agora As equipes já estão ali Falta importante aqui Para a nossa E região Asfalto de Rulhândia Deu muita polêmica Mas Está saindo, né? Olha aí O que falta é só isso aqui A última fase do asfalto Falta só isso aqui Ó Quatrocentos Quatrocentos metros Vamos ver, né? Quinhentos metros Quinhentos, seiscentos Oitocentos Oitocentos metros Novecentos Mil 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 e cem É Mil 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 e duzentos metros Mil e duzentos metros Falta É isso aí Falta mil e duzentos Vamos voltar Mil e duzentos metros Falta mil e duzentos metros Para a conclusão Para a conclusão aí Do asfalto De Rulhândia Vamos voltar Para a gente fazer A punagem aqui Mil e duzentos metros A partir do nosso vídeo aí Todo seu apoio, viu? Ajude aí Para a gente botar Gasolina aqui na moto Viu? Ajude aí, gente Viu do canal aí Nove e noventa Você paga no cartão de crédito Tem trinta dias Para pagar Podendo ajudar Ajude aí, galera Olha aí Falta apenas Mil e duzentos metros Fátima Santos Está aí conosco Bom dia Meu, volta de Euclides a Massacará Bom, hein? João José Dezoito Não entendi o dezoito Falta apenas Mil e duzentos metros De distância O KM Duzentos metros Eu coloquei aí Mil e duzentos e cinquenta Mas falta menos Então isso aí É o que falta Para a conclusão Desta obra Esfalto de Rolândia As equipes já estão aqui Já vão começar os trabalhos E a gente, você Vai acompanhar aqui Agora Algo de baixo Sempre, né? Tanto da nação É o que liga, hein? Tanto da nação Aqui As equipes já estão aqui Tanto da nação Tribua aí Com nove e noventa Para o canal Viu? João Roberto Passa o fã conosco José Roberto Que beleza Então vai começar Então vai começar agora Aqui, ó Olha aí Começando aí A última fase Do asfalto de Rolândia Eu vou ser ligado aqui No nosso canal Olha aí A última fase Do asfalto de Rolândia Aí É a última fase aí Viu, galera? E você ligado aqui Antenado É a última fase aí Do asfalto de Rolândia Máquinas a todo o vapor Aqui trabalhando Viu? Olha aí Vou ser ligado E antenado aqui Alvivado Última fase Último trecho Último Falta apenas Mil e duzentos metros Para a conclusão aí As equipes aí Trabalhando E antenada E vou ser ligado aqui Aqui é o aparto Vou mostrar a outra Aqui é o aparto Ali já vem Coloca esse produto Depois vem o outro Produto ali Depois vem o outro Produto ali Já Tanque da nação Para trás Já está pronto Viu, galera? Tanque da nação Para trás Já está pronto E aqui O último trecho E aqui Agora O último trecho Você vai Acompanhar Aqui Agora O último trecho Olha aí Olha aí O último trecho Você acompanhando aqui Olha aí Olha aí O último trecho Você acompanhando aqui Ao vivo Olha aí O último trecho Você acompanhando aqui Aqui ao vivo Viu? Aê Bora O último trecho, você acompanhando aqui ao vivo, viu? Esse que é o último trecho. Do asfalto de Rolândia, você acompanhando ao vivo. É o último trecho aí, ó. Que está sendo feito aí. Você acompanhando aqui ao vivo, viu? Olha aí, ó. Último trecho, você acompanhando aqui ao vivo, viu? É, o último trecho aí, ó. Isso aí, o último trecho aí do asfalto de Rolândia, você acompanhando aqui ao vivo. Os últimos, né? É, um IKM, né? Um e duzentos metros. Você acompanhando aqui ao vivo. Último trecho aqui dessa obra, viu? Você acompanhando ao vivo. Falta só um KM e duzentos metros. Nós estamos aqui na entrada do Tânque da Nação. Você acompanhando aqui ao vivasso. Vamos lá. As equipes aí trabalhando nesse momento, você acompanhando aqui ao vivo. Motorlink Web Euclides, né? Você acompanhando aqui ao vivasso. Último trecho aí, ó. Falta apenas um KM e duzentos metros. Já não falta mais, né? É, briga que não acaba mais, né? Vou ser antenado, ligado aqui ao vivasso. Último trecho aí, ó. Último trecho aí, do asfalto de Juliândia, sendo concluído, viu? E a gente tá aqui na cobertura, viu? Ao vivasso aí pra vocês. Não tem como eu ler o comentário aí, porque é muito comentário. Estão pilotando a moto aí, ó. Olha aí, você acompanhando aqui ao vivo. Olha aí. Último trecho aí, você acompanhando aqui ao vivo. Último trecho aí, ó. O asfalto de Juliândia. Falta apenas um KM. Um KM e duzentos metros. É, você acompanhando aqui ao vivo, viu? Último trecho aí, ó. Último trecho aí, do asfalto de Juliândia. Você acompanhando ao vivo. Olha aí, ó. Último trecho aí, do asfalto de Juliândia. Você acompanhando aqui ao vivo. Você acompanhando aqui ao vivo. É, ó. Último trecho aí, ó. É o último trecho do asfalto de Juliândia. Você acompanhando aqui ao vivo. É o último trecho do asfalto de Juliândia. Isso aí tá quente, hein? Tá quente que tá pegando fogo. É, você acompanhando aqui com exclusividades na tela da Web Euclips em nome de Clima Frio, restaurante e, bairro restaurante Aparício, né? Ali antes da Lagoa da Vaca. Último trecho aí da estrada de Juliane, você acompanhando aqui ao Vivar. Aqui é assim, sempre, né? Ao Vivar. É o último trecho aí para finalizar a obra, já chegando, viu? Último trecho aí, já chegando. Ser ligado, antenado aqui, ao vivo. Com várias equipes trabalhando aqui. Olha, agora, coloca essa parte, aí depois já vem outra, outras equipes já vêm ali, olha lá. Olha lá, outra equipe já vêm ali. Ao Vivar, isso aqui para você na tela da sua Web Euclips. Você ligado, antenado aqui, no nosso canal. Aqui você fica bem informado, viu? Em nome sempre de Real, copy a proteção automotiva que o seu veículo precisa, viu? Olha lá, as equipes já vão voltar de novo. Ali vem a Brita, né? Vou filmar aqui para vocês verem como é que fica. Depois vem outro produto. Olha aí, ó. Aqui está a Brita, né? Olha aí. Várias caçambas carregadas de Brita. Ó, está ficando desse jeito, ó. Está vendo? Aí vai ficando desse jeito aí, ó. Brita. Aqui já é o tanque da nação. A terra o liande aqui já está pavimentado, né? A terra o liande aqui já está pavimentado para você ter... Você ter uma noção. Olha aí, ó. Daqui até a Rulhândia já tem pavimentação. Olha aí, Brita mesmo, da topada mesmo. Boa a Brita. Olha aí, ó. Daqui até a Rulhândia já tem o asfalto aí, já. Daí até a Rulhândia já tem o asfalto. Olha aí. Olha aí, ó. Como é que fica, está vendo? Fica desse jeito aí, ó. Aí depois aqui vem outro produto por cima. Vem outro produto por cima. E depois vem pó de Brita por cima. TSS, né? A forma como é feito isso aqui. Olha aí. A gente mostra pra você como está sendo feito isso aqui, ó. Olha aí. Olha aí como é feito. E ali as equipes trabalhando, ó. E ali as equipes trabalhando. Pesado, hein. Olha aí, mais uma caçamba. Olha aí, você antenado aí, ó. Olha o vivasso. Olha, já chegando aqui nas mini chácaras do Teles, hein. Olha aí. Você antenado aqui, ligado ao vivo. A internet ali estava ruim. Mas foi porque alguém ligou aqui e deu uma atrapalhada. Muita gente participando aqui. Jurandir. Bom dia, Jurandir. Feira de Santana acompanhando. Laércio, Diego Costa, Rias também participando. Elvis, Givanildo, Elvis Moraes, Letícia Silva, José Roberto, né? Participou o João. José Costa, Pio Reis. Muita gente participando aqui. Então, aqui é o último trecho do Asfalto de Rulândia que está sendo concluído. E você ligado aqui ao vivasso, na tela da sua webuclides. Aí as equipes trabalhando pesado aí para terminar essa obra. Olha aí, como é que é feito? Olha aí. Olha aí. É o último trecho aí do Asfalto de Rulândia. Cara, toda hora. Último trecho aí do Asfalto de Rulândia. Você acompanhando aqui, ó. Ao vivo, na tela da sua web. Você acompanhando aí o último trecho do Asfalto de Rulândia sendo feito. É o último trecho aí. E a galera aí, ó. A galera aí, os trabalhadores. Andando o rio aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O Vivaço aqui, você acompanhando na tela da webuclides. Cobertura dessa importante obra. Você vê aqui em tempo real. É, vamos filmar até chegar, né? O povo esperou 30 anos. Nós podemos fazer aqui essa reportagem aqui. Você antenado, ligado aqui ao Vivaço. Se acompanhando aí. Olha aí, olha aí como está sendo feita essa obra aqui. Você acompanhando tudo aqui ao Vivaço. Ao Vivaço, sempre, né? Você ligado e antenado ao vivo. Isso aí, última fase aí do Asfalto de Rulândia. Você acompanhando tudo aqui ao Vivaço, hein? Última fase aí do Asfalto de Rulândia. E você acompanhando aqui ao Vivaço. Falta só um KM 200 metros, viu? Não é nem 250. Fala aqui, ó. Fala aqui. Um alô aí, ó. Um abraço aí para a Rulco Magrela ali, ó. Da Caçama Amarela. Salsicha. Está corajinho da câmara. Um alô para o... Pé de manga. Manda aí. Micro-ondas. Micro-ondas. Tênis, micro-ondas. E você, praça? Manda aí. Manda aí. Manda um alô aí. Manda um alô aí. Manda um alô aí. Micro-ondas, rapaz. Vocês vão pegar esse cara. Vão pegar vocês aí. Onde é o apelido feio? Pé de manga? Ah, rapaz. É o Júnior Pé de manga, é? Rapaz, os caras aparecem com cada apelido aqui, velho. Pé de manga. Júnior Pé de manga, é? Júnior Pé de manga? Rapaz, deixa de coisa. É isso aí. O último KM aqui, você acompanhando aqui ao vivo, na tela da sua Web Euclides. Muita gente participando. Daqui a pouco o prefeito Luciano estará visitando. Vem cá, viu, Diego? Salete Abreu. É uma maravilha. Tá dizendo aí que vai ter gente que vai morrer aí, né? Morre não. É só trazer também, né? Deputado José Nunes também, tentar trazer também emendas também, né? Virandir, bom dia, né? Participando conosco. Muita gente participando conosco aqui. Aqui é o seguinte, você acompanhando em tempo real. Ao vivasso aqui na tela da sua Web Euclides, né? Você antenado, ligado aqui no nosso canal, em nome sempre de Clima Frio. E aí? É isso aí, o último trecho aí do asfalto e hoje eu ganho você acompanhando aqui ao vivo, hein? É, mas será que... Deixa eu ver aqui... Último trecho aqui do asfalto de Lulândia, você acompanhando aqui ao vivasso. A tela da sua Web Euclides, cobertura do último KM aqui. As equipes já estão aqui. As equipes já estão aqui trabalhando pesado aí, ó. Você acompanhando aqui ao vivo. Último KM. É, o carro entrando ali por... Passando por dentro, né? Você ligado e acompanhando tudo aqui ao vivo. Bora! Só de boa, né? Bora! Último trecho aí, viu gente? É o último KM aí... Desse asfalto. Último KM aí, você acompanhando ao vivo. É o último KM aí. Você acompanhando aqui ao vivo. Aí outra caçamba aí, trazendo brito, né? Tecnologia sensacional aí, né gente? Tecnologia sensacional. Compartilha o nosso vídeo aí, galera. Compartilha o nosso vídeo aí. É o último trecho aí da estrada de Juliândia. Sendo concluída. Volta apenas 1 KM. 1 KM e 200 metros. Volta apenas aí 1 KM e 200 metros. E você ligado, acompanhando aqui ao vivaço. Equipes aí trabalhando nesse momento no último KM do asfalto de Juliândia. Você ligado e acompanhando aqui ao vivo. Ali fazendo a regulagem, né? É isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos filmar mais aí. Vamos filmar mais aí. Vamos lá. Vamos lá. Ser antenado ligado aqui ao vivaço. Último trecho aí, você acompanhando aqui ao vivo, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Aí, último trecho aí do asfalto, viu? É, último trecho aí. Último trecho aí. Último trecho aí do asfalto aí, você acompanhando ao vivo. Aqui na tela da sua web, eu falei isso. Vamos sempre de clima frio, hein? Fico falando muito que eu já cansei, viu, gente, de falar. É, você acompanhando aqui ao vivaz. Tá chegando, viu? Tá chegando no cumbi já, viu? Tá aqui no rapaz do caldo de cana, viu, já. É, tá chegando no rapaz do caldo de cana já, viu? Partilha o nosso vídeo aí. Últimos ajustes aí para o último trecho. É o último trecho aí, galera. E aí É o último trecho aí. É o último trecho aí. Eu vou ser acompanhando aqui ao vivo. Já chegando no dengo já viu. Já chegando aqui no dengo. Acabou já aqui o material. Vou mostrar aqui para vocês. Zerar aqui o conômetro. É você antenado aqui e ligado ao vivasso aqui viu. Falta só isso aqui agora ó. Um lado para chegar. Falta só isso aqui ó. 100 metros. 200 metros só. 200 metros só para chegar aqui ó. 200 metros. É. 200 metros. É. 200 metros. Valeu. Valeu. Olha. Falta só 200 metros. O cara deu a parada que o cara deu encostado na moto. Ainda bem que ele não vinha correndo. Olha. Olha. 200 metros né. Então é isso aí gente. Vamos encerrar por aqui. Vou filmar aqui até onde está. É para a gente encerrar. É para a gente encerrar e tirar. Olha aí ó. Olha aí ó. Um lado. Falta só 200. 200 metros né. Olha aí ó. Esse lado aqui já está pronto ó. O lado direito meu. Já está pronto. Falta só 200 metros. Né. Para chegar aí na cidade. Daqui a pouquinho eles chegam aí né. Por ser antenado ligado aqui no nosso canal. O canal interativo Heliuclides. Falta só aí agora 200 metros. Vamos a gente finalizar essa reportagem aí. Vocês acompanharam a chegada do asfalto em Juliândia. É. Já chegou em Juliândia né. No caso. Chegou aí o Clis da Cunha. Ó. Daqui até Juliândia já está feito já. Todo nesse padrão aqui ó. Todo nesse padrão. Olha gente. A gente está fazendo essa reportagem para você que está longe aí né. Ficar por dentro de tudo que acontece da nossa Clis da Cunha. Então. A gente dá um canal para mostrar só as coisas ruins né. A verdade que eu mais gosto de fazer é isso aqui. Não para bajular ninguém. Mas porque é desenvolvimento para a nossa região viu. Por esse motivo né. Por esse motivo né. Pelo desenvolvimento da nossa região. Quem nunca acreditaria que esse asfalto chegaria até Juliândia né. E aí. Uma obra de um empenho tremendo. E aí. Tá aí ó. Um lado. Falta apenas 200 metros. Para chegar aí em Juliândia. Olha aí ó. Um lado. Falta só 200 metros. Para chegar. Esse lado esquerdo aqui ó. Já está todo pronto ó. As equipes continuam aí trabalhando né. Um lado aí. Um lado aí. Já está chegando aí em Juliândia. Olha aí como está. Olha aí um lado aí. Agora não falta mais nem 200 né. Olha aí ó. Já está aqui na casa do homem do caldo de cana ó. É. Falta o que? Está na casa do homem do caldo de cana ó. O dengo. É isso aí galera. Forte abraço a todos vocês. Vamos até a cidade para a gente finalizar lá viu. Olha aí ó. Vou medir daqui quantos km falta agora o lado esquerdo né. O lado esquerdo para você ver. É. Isso aí. É isso aí. Falta 200 metros para chegar aí o lado esquerdo já. Bom gente. O desenvolvimento chegou. Com a região de Juliândia. O asfalto aí. É realidade. A gente vai descer lá para a cidade agora. Muito obrigado por você ter participado. Nessa reportagem não tem como eu. Eu. Como é que diz. Essa reportagem não teve como eu ler muitos comentários porque. Havia dificuldade de filmagem viu. E agora a gente já está voltando para a nossa Euclides da Cunha. E é isso daí. Você ligado e antenado no nosso canal. Já estamos chegando em nossa Euclides da Cunha. De novo. É. É rapaz. Antes de dezembro. Antes de 2001. A obra entregue aí hein. Foi um trabalho muito árduo Trabalho muito árduo Das equipes Trabalho gigantesco Das equipes Para entregar essa obra Trabalho gigantesco mesmo Mas a obra está aí Entregue Apenas um KM De 200 Voltando aqui Para Euclides da Cunha Um forte abraço a todos Valeu